E também pedimos que cada um se sente responsável deste plano. Sem isso, se eu digo que o plano foi feito e ficou só na folha, não vai à prática, vamos passar o nosso tempo por nada. Por isso, desejamos que haja colaboração entre todas as partes, a parte do governo, a parte do hospital de Kumura e a parte do pessoal de Kumura e a parte da sociedade civil. A nossa sociedade, para que tudo possa progredir e vai para avante. É a honra não só de Kumura, mas de todo o país de Guiné-Bissau. Se esse hospital fica como espelho em Guiné-Bissau, não é só a honra de Kumura, mas de toda a Guiné. Por isso, encorajo a todos para trabalharmos, termos um primeiro fruto, não só em Kumura, mas também em todo o país. Começamos para aqui, será um bom exemplo para todos. Começamos para aqui, será um passo grande para o nosso país. Por isso, apelo à colaboração e que nos sentemos que este hospital é a nossa pertença. Não é só dos fradres menores, não é só dos franciscanos, mas é para todos. E participar do trabalho desta natureza, que de per si é extremamente importante, é um trabalho acadêmico que é necessário para podermos desenvolver o nosso sistema sanitário. Só com o trabalho acadêmico, trabalho intelectual, envolver as pessoas com muita experiência, isso nos permitirá desenvolver o sistema sanitário. O Ministério da Saúde Pública está de braços abertos e disposto a dar apoio, não obstante as dificuldades que enfrenta de várias naturezas. Tem dificuldade de recursos humanos, o sistema está com falta de recursos humanos em qualidade, estou a dizer, despestadistas, temos dificuldade nessa matéria. O Ministério tem dificuldade em relação às infraestruturas, tudo aqui que temos infraestrutura, muitos deles estão a estar avançados de integradação. O Ministério tem necessidade de ferramentas como esta e estamos a tentar elaborar ou fazer revisão do Plano Nacional de Desenvolvimento Sanitário, que nesse momento está em curso. Na altura, instruir aos técnicos e aos consultores para envolverem os nossos parceiros, todos os hospitais que estão no sistema, que é para envolver-nos na elaboração do Plano Nacional de Desenvolvimento Sanitário. Isso permitirá para o país em si alavancar e ver o horizonte temporal onde vai desenvolver as suas atividades. Infelizmente, a política, como sabem, interfere muito na administração pública. É, de per si, é uma ciência, não é natureza do homem, mas é a política que define grandes linhas do país. Se a política não está bem definida, administrativamente não pode esperar outra coisa senão, até como está assim, como disse o representante de custódio, não pode ficar no papel, não pode ficar na gaveta. Tem que ser implementado. Para a sua implementação, é necessário ter um orçamento adequado para a sua implementação. É necessário ter um cronograma e isso permitirá, no final, para fazer a avaliação do que falhou, o que é necessário e, por isso, são instrumentos necessários para a implementação do Plano Estratégico. O Plano ainda vai apropriado para todos os colaboradores do hospital, e não só, somadamente os clientes que estão atuando na área de saúde. Porque é importante não ter um guia orientador, que é plano, porque uma instituição que pode funcionar sem um guia estratégico, que não define um visão a longo prazo. Porque trabalhar só na feeling, ou seja, na zonação de presente, e que está dignificada a instituição, e que está conseguindo prevenir nada. Marca um plano estratégico para conseguir prevenir alguma coisa possível, e não é como não vai. E não é como não vai. Então, pensa como é plano estratégico, que não é vindo do hospital de comércio, e não materializa, calque-se sonhos, ou seja, se objetivos que prefere. E para aquilo, nós somos colaboradores, não nos vai engajar para poder curar na implementação do Plano Estratégico. E não encorajar para todos os colegas, porque é plano, fica só de direção do hospital, mas sim de um plano de um grupo. Então, sumamos aqui definido na filosofia de que a administração da cidade mora, adota, e trabalha aqui, através do hospital. Então, não precisa de diferentes áreas, para não poder tirar o objetivo, porque é que é possível, a nós só, para não conseguir tirar aqui, que é o hospital precurido. Preciso, e tem colaboração, para não descolabora, no sentido de não conseguir aqueles objetivos que traçarem. Porque tem dois cuidados, plano e um curso, soma o Marcos Palabana, e implementação do hospital. Plano e um documento, ou até fazer sócia, mas implementação já, e tem a ver que fazer o próprio cuidados da prática. Então, não encorajar todos os colegas, colaboradores do hospital, de ajuda para o hospital, como se via aqui, de direção, de direção.